Música Queridos amigos, irmãos, nos aproximamos para a grande festa, o Domingo de Ramos, para refletir sobre a paixão e a morte do Senhor. É bom, no contexto da campanha da fraternidade, refletirmos sobre a experiência humana da dor e do sofrimento. O sofrimento é de difícil aceitação para a humanidade. Considerando o nosso contexto cultural marcado pelo hedonismo, A realidade do sofrimento gera desconforto, inquietação e até mesmo revolta, pois as pessoas são impulsionadas à busca de uma felicidade ligada à noção de prazer e à rejeição de esforços. Diante disso, surge uma grande dificuldade para a aceitação e a vivência das situações de sofrimento, dado que estas ocorrências impõem limitações ao curso da vida, além de evidenciar a fragilidade do ser. Geralmente, o sofrimento é entendido como um dos grandes entraves à jornada existencial do homem. Mas também se constitui em uma via de transcendência para a busca de respostas às interrogações que suscita na necessária superação das dificuldades e de si mesmo. Assim, as experiências de sofrimento merecem tratamento respeitoso e clamam por compaixão e solidariedade, em particular no caso dos que adoecem. As enfermidades entendidas como causa do sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Este fato levou o ser humano a desenvolver inúmeras práticas, técnicas e ritos para a cura. O universo do sofrimento humano é, porém, mais amplo e complexo, pois o ser humano se depara com esta situação em diversas modalidades, como as de natureza moral ou psicológica e as provenientes de flagelos sociais ou de catástrofes naturais. Vamos ver a relação entre o sofrimento humano e o mal. O elenco das situações que proporcionam dor e sofrimento ao ser humano é extenso, mas delas podemos extrair um elemento comum, o mal experimentado. É inevitável que da experiência do sofrimento humano advenham perguntas densas como aquelas sobre o que é o mal e sua origem. A indignação do ser humano ao sofrer acaba se revestindo de uma componente religiosa, pois geralmente dirige a Deus a pergunta sobre o sentido do mal e do sofrimento. Para muitas pessoas, é impossível conciliar a experiência do sofrer decorrente do mal com um Deus que ama. Assim, passam a rejeitá-lo, sobretudo se não percebem com clareza uma relação causal entre transgressão e pena, que aquieta o espírito humano diante do sofrimento de uma pessoa. No entanto, esta lógica não se aplica ao caso do sofrimento sem uma culpa manifesta. O cotidiano é farto de sofrimento sem culpa e de culpas sem pena adequada. A teologia cristã ilumina esta realidade proclamando que o Criador é bom, que tudo o que criou se reveste de bondade. Em consequência, a existência é essencialmente um bem. Se há sofrimento e males, a causa é a ausência de um bem ou de bens dos quais a realidade ou o ser humano se encontra privado. A privação é fruto das relações injustas estabelecidas pelo ser humano. Contudo, se constitui em um caminho para o encontro com o Deus misericordioso que espera ansioso pelo retorno do Filho para devolver-lhe a dignidade e o sentido para a existência com seu amor acolhedor. A partir deste gesto, instaura-se um processo de diálogo edificante e iluminador para a realidade histórica e existencial do ser humano. O amor, fonte mais rica do sentido do sofrimento. A grande luz sobre a realidade misteriosa do sofrimento humano provém do amor divino, fonte mais rica de sentido para esta experiência. Cristo, a encarnação deste amor, nos introduz neste mistério e nos conduz ao manancial mais profundo e definitivo de sentido. Para tanto, é necessária a abertura incondicional do ser humano à luz da revelação, mediante o encontro com o enviado de Deus, que na cruz responde às perguntas decisivas para a existência humana, especialmente sobre o mal e o sofrimento. Cristo foi solidário com a dura realidade do sofrimento humano, pois o assumiu sobre si em livre obediência ao Pai. No exercício da sua missão, é evidente a presença do sofrimento, como no cansaço, nas hostilidades, na perseguição, nas tramas para a sua morte, na traição, na prisão, na condenação, na flagelação, na crucificação. Cristo vivenciou o sofrimento em intensidade tal que realizou em si a profecia de Isaías, no quarto cântico do servo sofredor, tornando-se, como diz o cântico, o homem das dores, em que o Senhor fez cair as culpas de todos nós. No entanto, o amor profundo o impulsionou a cumprir fielmente a obra do Pai. Cristo Jesus, que tem a mesma natureza do Pai, sofreu como homem, aceita o sofrimento voluntariamente, como homem e homem inocente. O seu sofrimento é o sofrimento do inocente. Nesse caso, ainda há o agravante de o homem sofredor ser o próprio filho unigênito em pessoa, Deus de Deus. Então, seu sofrimento se reveste de profundidade e intensidade incomparáveis, capaz de abraçar a extensão do mal contida no pecado da humanidade. O filho unigênito se sujeita a um sofrimento desta proporção, ao tomar sobre si os pecados para cancelá-los e vencer todos os males. A obra de redenção operada por Cristo com sua paixão e morte na cruz é a resposta mais completa à interrogação pelo sentido do sofrimento. Esta resposta não foi dada por meio de teorias, mas com o dom de si mesmo que comportou um sofrimento desmedido e intenso. São Paulo fala em palavra da cruz. Como interpretá-la? Ele aceita desde o início este sofrimento como vontade do Pai e por amor ao Pai para a salvação do mundo. Neste sentido, a cruz é a realidade mais perfeita das palavras. Meu Pai, não se faça como eu quero, faça-se a Tua vontade. A livre aceitação da cruz atesta o amor do Filho pelo Pai e sua confiança em sua obra de salvação. A verdade do amor se prova mediante a verdade do sofrimento extremo na cruz. Dessa forma, a paixão de Cristo representa a máxima expressão do sofrimento humano que nesta entrega do Redentor recebe uma significação nova e profunda ao ser associado ao amor. A cruz de Cristo tornou-se uma fonte da qual brotam rios de água viva. Nela e por ela Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.